Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, eu sou o Marcelo, vamos dar continuidade ao nosso modo carreira hard do KSP, já na versão 1.4, oitavo episódio, vamos ver se tem alguma missão aqui, se apareceu, vamos ver, pesquisas, leituras de impressão na superfície, vamos pegar né, tem duas missões disponíveis aí, vamos ver onde que é isso, uma situação de rastreamento aí, ué, cadê o nosso centro espacial? Ah tá aqui ó, rapaz, mas é longe, muito longe, a gente ainda não tem Wolver, vamos deixar essa aí para depois, vamos liberar mais algumas peças antes de fazer essa missão, é, vamos ver o que a gente tem disponível aqui, aqui, por valor, essa daqui não vai fazer agora, nem essa, explorar Moon, se eu concluir eu ganho 38.400, ganho mais 24.000 de terminar, só que sem a estação de rastreamento pesquisada fica difícil, é, levar o Flea no voo acima de 34, esse aqui dá para fazer agora, eu vou, eu vou fazer o Skipper, o Flea e o Spark de uma vez, vou fazer essas três missões, vou ficar enrolando não, vamos lá, vamos montar uma, uma geringonça aí para fazer isso de uma vez, vamos começar já que é um teste né, vamos colocar aqui uma, para não prejudicar o nosso piloto aí, vamos colocar aqui uns, 3 tank, Skipper, só para eu ter um pouco de controle, eu vou colocar essa cápsula aqui, Porque ela tem rodas de reação E a sonda não tem Talvez entrou algum piloto encherido aqui Não entrou ninguém Isso aqui vai me causar muito arrasto Talvez eu perca o controle Vamos colocar aqui o nosso motorzinho Para fazer o teste Beleza O que falta É o Flea Eu preciso testar Cadê ele? Voando de 34 mil a 39 Kerbin voando Eu só preciso ter ele Então vou colocar dois Flea aqui Para ajudar no Colocar Quanto mais eu colocar Mais peso eu vou ter Vou colocar aqui só dois Mas aqui eles vão estourar Como eu vou fazer diferente Assim é melhor Agora vamos pegar o Flea E vamos colocar E vamos colocar Eu só preciso ter ele Então Vamos inverter ele Eu preciso de um No caso aqui eu vou ter que pôr dois Porque eu sou obrigado No caso a simetria vão tirar todo o combustível Tranquilo Tranquilo Vamos pôr aqui um pouquinho de aerodinâmica Isso aqui é um Frankenstein bonito Eu tenho Será que isso aqui vai voar? Eu tenho quanto no skipper? Eu tenho 570 kN Essa nave ela está com 17 Eu precisava de 170 Só Vão ser 250 Vamos ter que lançar ela aí com uns 30% de aceleração Esses dois aqui eu já vou testar Já no lançamento Já vou completar duas missões Tem poucos paraquedas aqui né Pra gente não perder essa grana aí Vou colocar aqui quatro paraquedas Acho que é o suficiente Será que eu consegui controlar isso aí As paraquedas aí vão pôr uma pressão de 1.6 Vou virar pro lado do mar Beleza Vou ter que controlar a aceleração Pra completar a missão do Flia Tá beleza Vamos salvar essa geringonça aqui 11.000 de dinheiro Vamos lá Vamos sair aqui com a aceleração mais baixa aí Não tem SAE né Vou só subir reto Não preciso mexer em nada Só preciso subir reto e manter Opa Sai com combustível sólido de um lado aqui Vou ter que voltar Vamos lá Vamos lá Diminui a aceleração Manter aqui aberto pra gente ver Assim que eu lançar eu já vai testar dois O Skipper e o Spark E esse aqui 34 a 39 Aumentei um pouco aqui a aceleração Opa Preciso desligar aqui Subindo Vamos dar um Vamos segurar isso aqui Ainda bem que eu coloquei a cápsula pra ter as rodas de reação Só não ia conseguir segurar isso aqui nunca Vou tentar manter aqui Estão vendo meus controles aí Só no toquinho Vou ativar aqui Um ajuste fino Se eu manter essa velocidade Acho que vai dar bom Já vai aparecer aqui ó Velocidade já vai ticar Diminuir agora a aceleração Vou ficar dentro dessa velocidade aí Diminuir mais Só manter Deixa eu subir mais 34 aí Já vai cumprir a missão sozinho Vou ter que dar uma acelerada aqui Pra cumprir a missão Porque ele foi abaixo da velocidade Vamos Ativar o paraquedas aqui E deixar cair Qualquer coisa tem um pouco de combustível ainda Para dar uma diminuída Para dar uma diminuída Vamos fazer um Deveria ser aqui um suicide burn Só pra fazer abrir os paraquedas Projeto de suicide Acho que nem vai precisar Não vai precisar não Já vai aí Deu pra manter Ainda bem que eu coloquei a cápsula Pra eu ter as rodas de reação ali né Porque a cápsula Ela tem um pouquinho de controle né Se eu deixasse só com a sonda Eu não ia conseguir controlar isso aqui nunca Os paraquedas vão abrir automático A velocidade tá caindo Tranquilo Sobrou um pouquinho de combustível Caso a aceleração esteja muito alta E na descida Ainda consiga dar uma diminuída Pra não perder o skipper Porque ele é bem caro Beleza Só deixar descer Ah tá tranquilo 6 metros por segundo Beleza 3 missões de uma vez Já vamos recuperar aqui rápido Só ele tombar ali Não tem o que fazer Não peguei nenhum experimento 3 missões de uma vez 234 mil Vamos ver se apareceu Bom pessoal OBS me deu uma Uma trollada aí Mas eu peguei Não gravou aqui Mas eu peguei 3 missões Que são essas daqui Teste o Rolf Max Teste o TS 06 E Acho que foi esse aqui o outro Relatório de superfície Foi um desses 3 aqui o outro Peguei mais 3 missões Vamos lá Vamos ver esses testes Vamos ver esses testes aí Vamos ver esse aqui fora Não Peraí Vamos ver quais são os testes Só para testar as rodinhas É com essas rodinhas aqui A gente já pode Construir um drone Um drone não Um rover Aqui não faz muito sentido Porque a gente ainda não tem Painel solar Não vai fazer muita diferença não Melhor testar mesmo Tem um separador Tem um separador TS 6 De 29 a 37 Nossa Muito grande a distância Aqui Vamos tirar esse daqui Tirar isso aqui Vamos ver se tem piloto encherido Aqui É da EGBDAIA Vamos colocar mais Vamos colocar os cones aqui Ah, eu não posso usar esse motor mais É verdade Vamos colocar o suível 14 toneladas Ele vai levantar tranquilo Então eu preciso testar Separador TS 06 É do pequenininho Vamos fazer o seguinte Qual o preço desse aqui 450 é caro As rodas Eu só preciso Vou recuperar inteiro Então eu vou colocar aqui Um separador de cada lado E uma rodinha E uma rodinha de cada lado Pronto Deixa eu só dar uma Virada nessa rodinha aqui Assim é melhor Então eu preciso Só preciso ter o separador Não preciso usar Então vamos colocar o paraquedas Direto E esse aqui vem pra cá Esse motor aqui Tem que sair Ok Ok Acho que aqui dá pra Vamos fazer Preciso testar isso aqui voando Só vai desse jeito mesmo Vamos lançar Vamos ver se a gente consegue Um dinheirinho aí Talvez dê pra pesquisar Mas aí eu não vou poder Construir nenhuma nave Porque talvez eu fique zerado De dinheiro Chegando na casa Dos 300 mil Já tá bom Dá ele aqui pra Vou dar o teste E o outro é só subir Aceleração no máximo Sempre cheque a sua sequência De lançamento Para esse tipo de coisa Não acontecer Vou levar o bobo aqui Mas beleza Vamos lá Aqui a rodinha Vou dar esse teste logo Eu acho que esse foguete aqui Acho que esse motor aqui Não vai conseguir Bom Ligar até esse combustível Vamos ver Só precisa chegar a 29 mil Beleza Passando da parte densa Da atmosfera Segura 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 Eita bichinho Difícil de segurar O motor não tem puxo Só um toquinho Beleza Beleza Cortar aqui Ativar o paraquedas E deixar cair Vamos perder o valor do combustível As peças nós vamos recuperar todas A não ser que eu caia em um lugar Meio ruim Tipo na encosta Mas eu acho que eu não desrolando não Essa velocidade aí não tem nem como Já não tenho mais controle Sobre a nave Perdi o controle aqui Não tem tripulação Aqui o sinal não chega Só cair Cair, né? Nem pousar Caindo A sombra ali Continuar a velocidade Vamos tentar resgatar aqui No primeiro frame Que ia aparecer Para evitar dele descer rolando Vamos ver se dá Não deu Tranquilo Segura Aí Aí 284 mil Vamos ver que missões mais apareceu Para a gente Pesquisa atmosférica Pesquisa atmosférica 321 mil O que acontece? Se a gente pesquisar isso aqui agora Vamos ficar com 21 mil E vai ser bem arriscado Ficar com esse valor aí Vai ser bem arriscado Vamos ver Pelo menos uns 50 mil Tá bom Mas 21 mil é pouquíssimo Vamos ver onde apareceu As missões aqui Aí que beleza Pena que é acima Acima E acima Eu não consigo chegar Com o meu avião Nessa altitude E aqui eu tenho várias Pressão São duas Pressão e E Relatório de tripulação E de pressão Aqui pertinho Vamos fazer esses aí Vamos ver Dá para fazer com o avião mesmo Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui o nosso Revenção 2.1 Está bem pesado É bom o quilo Vamos Vou dar de piloto aqui Vai fora a gebedaia Vem para a valentia Vamos ver o que está mais Eita Não mudei Ah Está pressão aqui Beleza Vamos ver o que a gente tem aqui Está um pouco longe De um do outro Tá Eu vou fazer Vou fazer todos Vai demorar um pouco Mas eu vou fazer Vou ligar o SAE aqui E na direção da primeira Será que O tempo Bom Como eu falei Na atmosfera O jogo respeita A física acelerando Acabei de perder dinheiro Vamos ver o que eu recupero De peça aqui Beleza Fiquei na mesma Fiquei no lugar errado Ainda por cima Está Beleza Vamos lá de novo Kraken está Mas foi vacilo Eu não podia ter acelerado O tempo No chão Não podia mesmo Já falei Já aqui Fiquei no lugar Beleza, vamos fazer o último relatório. Vamos ver aqui a distância que está no relatório de pressão. Vamos lá, está na chuva para se molhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vai, vai, vai ai, beleza rapaz o negócio tá feio pronto finalizado se tem mais alguma coisa aqui em volta pra recuperar aparentemente não vamos pesquisar aqui nossa estação de rastreamento se vai nosso rico dinheirinho vamos ver se apareceu uma missão bacana leve dois turistas a uma missão de auto-G isso é bom vamos a pesquisas atmosféricas beleza bom, acho que por esse episódio tá de bom tamanho né pôs uma sequência de erros aí não dá pra chamar de desastre né mas porque não morreu nenhum piloto nem aconteceu nada muito grave só perdemos um pouco de dinheiro aí mas o importante é continuar avançando no modo carreira provavelmente no próximo episódio aí nós vamos dar aquela passada perto da lua ganha bastante ciência aí e vamos embora né, vamos pra cima é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo